...de Várzea Grande, ataque em massa do Paraná, acompanhe. O zagueiro do operário corta com a mão, e aí não pode, com a mão é impossível, você viu né, pênalti. Não tem lero-lero não, nem vem cá que eu também quero, a Doilson, isso mesmo, a Doilson bate e faz, Paraná 1 a 0. No segundo tempo, Gralac cobra o lateral na cabeça de Alcântara, chape nela, Paraná 2, operário de Várzea Grande, 0. Contra-ataque rápido, Marquinhos Ferreira lança a Doilson, ele passa pelo goleiro, acompanhe, e faz com categoria, com estilo, Paraná 3 a 0. E não é que tem mais, olha, Neguinho tabela com Sérgio Luiz e marca, é o fim da goleada, o Neguinho que é branquinho, é fogo, Paraná Clube 4, operário de Várzea Grande, 0.